O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Nesse carnaval teve algum ato de vandalismo contra a estrutura? Olha, na parte da elétrica não teve vandalismo nenhum, da parte da elétrica. Correu tudo normal, sem queda de energia, sem falta de energia, nada, 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 nada. E nesse carnaval foram distribuídos em diversos pontos da Praça Rui Barbosa banheiros químicos, que talvez não tenham sido o suficiente devido ao grande número de pessoas que vieram para o nosso carnaval. O que fez com que diversas pessoas utilizassem outros pontos da Praça como banheiro. E hoje, quarta-feira de cinzas, quem passa por perto dos banheiros químicos que ainda não foram retirados, sente um grande mau cheiro. Música